E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício E hoje mais um review pra vocês aqui no canal, mas antes aquele bate papo rapidinho Esse é o primeiro programa que eu gravo depois do Diversão Offline São Paulo Cara, muita gente fazendo perguntas e tal, tem dois programas já no ar aí Um que eu faço um tour pelo evento filmando e outro o bate papo que eu tive com o Coelho, com o Kaká, com o Fel e com o Jack Então dá uma olhadinha lá, vai ver e que muitas perguntas que vocês fazem pra mim, as respostas estão lá As outras perguntas façam no Conselhos Lúdicos, que é eu gravo um programa e vou ter tempo pra poder responder todas elas com bastante calma São muitas perguntas sobre relação ao Diversão Offline vir pro Rio de Janeiro, se vai ter em São Paulo e outro lugar Enfim, um monte de coisa ainda pode acontecer, a gente tem que aguardar a organização do evento se pronunciar com relação a isso Tem muita gente especulando aí, muita gente botando comentários, escrevendo textinho na internet pra tirar onda que tem conhecimentos e tal Cara, tem que esperar a Geek Carioca, que é a administradora do evento, se manifestar E antes de falar do jogo de hoje, eu tenho que agradecer aos nossos parceiros que viabilizaram a ida do Aftermath pro Diversão Offline Que é a Ludotable e a Turnos, que é a nossa patrocinadora direto de todos os programas E além disso, a Estante 42, que também tá todo mês ajudando a gente aqui a continuar criando conteúdo E sortear jogos pra quem é apoiador do Aftermath no PicPay Se você ainda não tem um plano no PicPay, na descrição do vídeo tem um link, vai lá É nível Forte Abraço, Compad e Brother E todo mês tem sorteio garantido pra quem é do Compad e do Brother E a gente tá correndo atrás pra arrumar jogo, pra fazer sorteio, pra todos os níveis Inclusive pra quem participa do Forte Abraço, beleza? Então dá uma olhadinha no link aí, vê se você tem como ajudar o Aftermath a continuar criando conteúdo E o jogo de hoje, meus queridos, ó Azul Vitraz de Sintra Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos Do grande designer Mikael Kislin É um jogo de 2 a 4 jogadores e que vai levar ali uns 45 minutos E as mecânicas são colocação de peças e construção a partir de um modelo E qual é a pegada do jogo? Cada jogador tem que montar o seu vitral, selecionando as peças que estão no meio da mesa A forma de seleção é igual ao azul antigo, que você tem que colocar azulejos numa parede E o seu objetivo é montar o vitral de forma que você consiga fazer a melhor pontuação possível Vamos pro bloco 2, onde eu mostro as regras, explico os componentes E depois a gente volta com as considerações finais Cada jogador vai receber uma base dessa aqui E vai colocar de maneira aleatória essas faixas aqui em cima A única coisa que você tem que respeitar é que existe uma faixa, por exemplo, essa aqui Em cada jogador vai ter uma faixa que você tem os coringas E esses coringas devem começar do lado ao contrário Pra jogar só depois que você cumprir essa faixa pela primeira vez Você recebe esse mi porque vai ser o seu vidraceiro Bota um cubo seu no track de pontos e no track de pontos negativos Depois você vai colocar de maneira aleatória um pedaço de cada vidro Pra marcar os turnos e qual cor vai dar pontuação extra em cada turno No seu turno você pode retirar uma das pedras disponíveis Ou mover o seu vidraceiro Aqui no caso a gente não vai poder mover porque ele já tá na primeira faixa, né? Na faixa mais à esquerda Então essa ação não pode ser feita Então a única coisa que eu posso fazer é selecionar uma das pedras E esse modo de seleção é igual ao azul tradicional Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o amarelo O resto vai pro meio Eu posso colocar a minha peça na faixa onde está o vidraceiro Ou em qualquer outra faixa que esteja à direita do vidraceiro Então, por exemplo, aqui tem amarelo Eu posso colocar aqui, o vidraceiro fica de boa Mas eu poderia colocar essa pedra nessa faixa E o meu vidraceiro ele move pra cá Na próxima vez que eu for colocar uma pedra Eu só posso colocar dessa faixa pra direita Então, vamos simular aqui se fosse o meu outro turno Eu vou pegar essa peça laranja Vai tudo pro meio Eu pego ela, eu não posso colocar ele aqui Então eu tenho que vir com o meu vidraceiro pra cá E colocar ela nesse ponto A outra ação que eu posso fazer ao invés de colocar a peça É pegar o vidraceiro e retornar O que eu poderia fazer nesse caso Já que ele está aqui E lembrando que se eu pegar do meio Eu pego todas as cores iguais Pego o ladrilho de menos um ponto E ando o meu cubinho no track aqui de ponto negativo Porque aqui no azul de cintra Você marca nesse track e não aqui embaixo E eu posso pegar essas duas peças e colocar Quando eu coloco elas, por acaso Eu coloco aqui, sobrou uma peça Eu vou mover o meu marcador mais um ponto negativo aqui pra baixo E descarto essa peça Como é que funciona a pontuação? Por exemplo, eu vou pegar esse laranja aqui Vou colocar no meio E esse meu laranja vai entrar nessa faixa Meu vidraceiro vem pra cá Eu completo ela Independente de já ter acabado as peças ou não Eu já resolvo essa minha pontuação Então, por exemplo Eu tenho aqui tudo completinho Vou pegar meu laranja Vou colocar aqui embaixo Nessa fase é o laranja que está dando pontuação extra Então como eu coloquei um laranja aqui embaixo Pra cada peça laranja eu já ganho um ponto Essas outras pedras brancas elas são descartáveis Eu vou pegar isso aqui e virar ao contrário Eu tenho essa nova faixa pra completar E minha pontuação vai ser Um ponto pela pedra laranja que é a pedra do turno Um ponto por completar essa faixa E aí, cada faixa que já tenha pelo menos uma peça Eu vou pontuar também Então eu vou ganhar mais um ponto por aqui Mais dois pontos por aqui Então, dois, três, quatro, cinco pontos Eu pego meu cubo e ando cinco pontos Vamos fazer um outro exemplo de pontuação aqui Por exemplo, eu vou jogar essa amarela pra cá Vou pegar essas três pedras brancas Essas três eu vou usar pra completar Esses dois espaços brancos aqui Eu coloco um aqui, outro aqui Essa que eu não usei Vira pontuação negativa aqui do lado Beleza? Vem pra cá Completei essa faixa Vou pegar uma dessas pedras E vou botar aqui pra baixo Mas a primeira coisa que eu vou ter que ver É a pedra do topo Que é a branca Então se eu tenho duas pedras brancas aqui Eu vou ganhar já dois pontos de cara Então eu tenho dois pontos pelas pedras brancas Eu não preciso ter que escolher a branca Pra colocar aqui embaixo Pra fazer essa pontuação extra Então, ó Boto pra cá Coloco a amarela aqui embaixo Descarto todas elas Já é a segunda vez que ela foi completada Ela vai sair de jogo Beleza? Então eu já tenho dois pontos Por ser a peça de topo Quatro daqui, seis Daqui tem três Mais nove Com três Vai dar doze Com mais um aqui Treze Quatorze Quinze Dezesseis Eu vou chegar aqui E vou andar dezesseis pontos Então, ó Cinco Dez Quinze Dezesseis pontos E como é que funciona a pontuação negativa? Ela só vai ser calculada no final do jogo A não ser que o jogador estore O máximo de pontuação negativa Então, por exemplo Vamos supor que eu esteja aqui no trinta e cinco Eu fiz alguma ação que estourou um vidro E eu passei desse limite aqui Eu volto aqui pra cima e conto menos dezoito Então se eu tô aqui no trinta e cinco, ó Eu volto pro vinte e cinco Vinte e cinco Vinte Um, dois, três Volto dezoito pontos E se eu continuar tomando pontuação negativa Eu continuo baixando mais aqui Quando sair a última peça de marcação de turno O jogo terminou Então a pontuação é o seguinte É o que você já pontuou Menos os seus pontos negativos Então aqui, ó Tem menos dois Então eu ando dois pra trás Beleza? E dependendo do lado que você escolher No caso do lado A Rola um set collection aqui De quanto você conseguiu completar Ele explica aqui embaixo como isso funciona Então, por exemplo Aqui eu consegui colocar quatro vidros Quatro vidros eu ganho mais dez pontos Então eu vou chegar aqui, ó Andar mais dez pontos Aqui nesse espaço Eu só consegui colocar um Um não anda nada Aqui eu consegui colocar dois Vou andar mais três Um, dois, três E nesse último eu consegui colocar mais dois Vou andar mais três Um, dois, três Essa é a sua pontuação final Quando você usa o lado B Esses valores são multiplicados Pelas cores iguais que você usou Então fica um pouquinho mais difícil Porque você vai ter que fazer A coleção das cores De uma maneira mais complicada Mas enfim A regra básica é essa A única coisa que parece igual ao azul normal É a seleção das peças E a colocação delas Que tem que ser na mesma faixa Respeitando o limite de espaços Que você tem pra cada cor Qual é a minha dica Pra quem vai jogar azul de Sintra Pela primeira vez Às vezes você fica de olho grande Na pontuação extra de cada rodada Se você completar Um vitral Que tenha a cor Daquela rodada Você vai ganhar um ponto Pra cada vidro daquela cor Que você conseguir completar Naquele turno Então Você às vezes Perde boas jogadas Pra focar nisso E talvez não seja muito saudável Fazer isso Porque as outras jogadas Elas podem te dar menos pontos Naquela hora Mas ela vai colocar pecinhas Lá embaixo E a pontuação Quando você faz de uma coluna Ele vem pontuando Todo mundo que está À direita daquela coluna Isso é bem bacana Isso vai te dar bastante ponto Durante o jogo Então Toma cuidado Quando você ficar de olho grande Na pontuação extra do turno Porque ela pode te quebrar as pernas E você pode acabar fazendo Menos pontos por causa disso E o que eu achei do jogo Pra começar meus amigos A minha nota é 8,5 Pra quem acompanha o canal A nota é a mesma que eu dei Pro azul antigo O azul dos azulejos Nas paredes lá Só que Aquele azul A nota caiu pra 8,3 Por causa do Sintra E por que disso? Eu não acho Que o Sintra Ele é melhor Ou pior do que o azul O que eu penso É que o Sintra Ele é um jogo Ele é mais jogo Ele sai um pouco Daquele esquema De jogo familiar E o por que disso? Porque ele é mais punitivo Quem jogou o azul antigo Você sabe que Quando você não consegue Colocar os azulejos Que ele chama De quebrar os azulejos Você coloca ele Na tirazinha lá embaixo Só que você tem Um limite de pontuação negativa Que se eu não me engano É de 14 Pra cada vez que você quebra No Sintra Isso não rola Quando você dá mole Quando você pega uma peça Que você não consegue aproveitar Você vai descendo num track De pontuação negativa E se você chegar a 18 Você pega o seu marcador Volta 18 pontos E volta pro topo do track E pode continuar Tomando ponto negativo Isso é interessante É punitivo Mas é muito interessante Porque faz você prestar Mais atenção no jogo Você não vai Eu já vi muita gente Jogando o azul antigo O azul antigo não O azul dos azulejos E às vezes estourando Porque mesmo estourando A pontuação que ele ia ganhar Pra fazer a linha Ou pra fazer algum set collection Do azulejo que ele tava colocando Valia mais a pena Então ele sozinho forçava Estourar Porque o máximo que ele perderia De ponto seria um 14 Mas ele ia ganhar muito mais Colocando aquela peça ali Então no Sintra Isso não rola Porque se ele pegar E estourar 14 Ele vai estourar os 18 Tu vai voltar e vai continuar Tomando ponto negativo E vai diminuir mais Lá no track dele Então já tem que ser ponderado Essa técnica Essa tática De sair explodindo tudo Então no meu ponto de vista O azul de Sintra Ele não é tão family game Contra o azul antigo E qual é a semelhança Entre os dois? Na seleção das peças É exatamente igual O mesmo esquema do azul E na alocação também Você vai escolher uma faixa E colocar todas as pedras Que você pegou Naquela faixa No azul é na linha Isso é exatamente igual Agora parou aí No Sintra O esquema do vidraceiro Ali que você vai andando Ele pra poder usar as faixas É bem irado Porque passa a ser Mais uma estratégia Pra você poder fugir Daquela seleção do meio Que pode estourar E quebrar um monte de vidro Então no azul Você consegue Contar isso melhor E no azul de Sintra Isso já fica um pouco mais difícil O que faz você prestar Muito mais atenção no jogo Então Pra mim Se você jogou azul Gostou Joga o azul de Sintra Que você vai gostar também E vai sentir que o nível O sarrafo Subiu um pouco Se você nunca jogou azul Ou jogou azul E não curtiu Talvez você não tenha curtido Por causa do lance Da pontuação De colocar as pecinhas e tal Joga o Sintra E ver se você muda de opinião Pra mim Ele não elimina O outro da coleção E também não elimina Caso você não tenha gostado Do azul antigo O Sintra é bem bacana É bem elegante É mais um grande jogo Do Kisling Que pra mim É o cara que tem mandado Muito bem Da galera clássica Nos últimos anos O azul ano passado Ganhou tudo E agora ele vem Com esse de Sintra Que pra muita gente Acha que é mais do mesmo Mas pra mim não é Eu gostei bastante Da produção Das peças Enfim Vale a pena você conhecer O azul de Sintra Azul vitrais de Sintra Beleza? Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Eu também queria agradecer A todo mundo que votou No Aftermath No prêmio Ludopedia A gente ficou lá Entre os 5 Foi bem bacana Lá no Diversão Offline A gente recebe A galera pra conversar Sentar lá no painel Pra trocar ideia Queria agradecer também A todo mundo Que foi no Diversão Offline Veio bater foto Veio trocar ideia Veio bater papo Pegar o bottom Enfim Rapaziada O programa precisa de vocês E vamos juntos Vamos criar conteúdo Vamos procurar Arrumar parcerias Pra sortear jogo Pra vocês Pra poder fazer Cada vez mais Esse hobby bombar No Brasil E se você ainda não é inscrito No canal Inscreva-se Curte e compartilha Pra já não A divulgação Assista esses dois vídeos Daqui do lado Beijo Forte abraço Até mais Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto